O Imam al-Bukhari citou o hadith no Sahih, no livro do Lutr, da única oração que seria a noite, a Lutr que seria a oração única que é feita depois da pessoa praticar várias orações, depois da obrigatória, das facultativas, e ele tem uma que é chamada Lutr, Lutr que significa que é a única. Essa oração, a Aisha, ela cita no hadith, ela disse que o profeta Muhammad, ela disse todas as partes da noite, o mensageiro de Allah fez o Lutr. Ela está mostrando qual que é o horário da oração do Lutr. Ela diz aqui, a Aisha, que o mensageiro de Allah, ele fez o Lutr em todas as partes da noite. E entre essas partes, realizou o Lutr no final da noite, no Sahar, antes da alvorada. A Aisha, ela está mostrando aqui nesse hadith que o horário do Lutr, o horário da oração dessa oração do Lutr, que seria uma rak'ah, ela inicia depois do Ixá, depois da oração do Lutr. E ela se finaliza, o tempo dela, na alvorada, na entrada do Fajr. Então, nesse meio período do Ixá até o Fajr, você pode rezar a oração do Lutr. E o melhor horário que você possa rezar o Lutr seria o último horário, que seria antes da alvorada. Isso, se você acordar antes da alvorada, e você ter o costume de acordar antes do Adhan, do Fajr, então, é melhor você deixá-la para o final da noite. O Rasul, a.s. perguntou para o Abu Bakr, quando que você faz o Uter? Quando que você realiza a oração do Uter? E ele disse, no início da noite. E perguntou para o Umar, quando que você realiza a oração do Uter? O Umar disse, eu realizo no final da noite. O profeta, a.s. disse para o Abu Bakr, você levou naquilo que é mais seguro. E disse para o Umar, você levou naquilo que é mais forte. Quer dizer que você quer levantar à noite, e você quer levantar durante a noite, ou no final da noite, para realizar a Uter, então, você levou no lado mais forte. E para o Abu Bakr, ele disse, você levou no lado mais seguro, porque se a pessoa dormir e somente acordar no Fajr, pelo menos ele já fez o Uter. Isso significa que a pessoa que rezar, depois do Isha, o que ele rezar? Qualquer oração que ele fizer, e fizer o Uter depois. Se ele acordar depois da noite, ele pode praticar qualquer oração que ele quiser. O importante é não fazer o Uter novamente. Só que é melhor ele finalizar as suas orações com o Uter. Isso não significa que ele, depois que fizer o Uter, não pode fazer outras orações. Não. Ele pode praticar outras orações depois do Uter, mesmo que ele faça o Uter no início da noite. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico para nós, nesse mundo e no outro mundo. Salam aláhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.